A prefeitura antes só tinha parceria com a UERN com a residência médica, nós ampliamos essa residência médica para uma residência de multiprofissionais, ou seja, não só médico, mas também enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, isso também potencializando, melhorando a questão dos próprios residentes, mas também aumentando o nosso quadro na nossa unidade básica de saúde, também com isso melhorando também o atendimento. Obrigado aí Rogênio, boa noite aí a você e os amigos da Índia de Santa Luzia. E além disso, nós criamos a residência ginecológica também, que foi uma novidade, nós implantamos o serviço de verificação de óbito, porque é um serviço essencial, foi a primeira cidade a abrir esse serviço municipal, você tem ideia, esse serviço, ele vai diagnosticar a causa morte daquela pessoa que morreu por alguma coisa, então, diagnosticando essa causa morte, poderá, se for caso de epidemia, de algumas chagas, de algum problema, poderá evitar com isso, novas doenças, uma epidemia de morrer outras pessoas, então, é um grande serviço que nós estamos fazendo, e a UERN entrou com o prédio lá da Faculdade de Medicina, nós entramos com os profissionais, e essa parceria vai ajudar também a salvar muitas vidas. Além disso, nós fizemos parceria também com estagiários da nossa UERN, as nossas UEs, nossas creches, nós temos vários professores aí, vários estagiários da UERN, ajudando, cuidando das nossas crianças, capacitação com nossos professores também, fazendo com professores da UERN, e isso, graças a Deus, nós conseguimos também, com essas parcerias, aumentar o nosso IDEB, quando nós assumimos, o IDEB era 5.1, na prefeitura, e hoje nosso IDEB passou para 5.6. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.